É de um pequeno pedaço de terra que brota o sustento da família Marques há quase 30 anos. Na chácara de um alqueire, localizada na RO-010, zona rural de Rolim de Moura, o sistema hidropônico foi o escolhido para o cultivo de quatro diferentes tipos de alface. Dona Neuza e o marido Antônio inicialmente cultivavam outras culturas. Depois de trabalhar por mais de 10 anos na plantação de tomate e outras culturas, a família Marques decidiu investir na horticultura. E lá se vão 30 anos, né Dona Neuza? Isso mesmo. Mas até chegar aqui a gente teve uma trajetória muito grande. A gente veio do Paraná para Rondônia, moramos quatro anos na 164, viemos para cá, alugamos essa chácara, aí comecemos a plantação de tomate, mamãozinho, e assim se foi. Trabalhamos 10 anos e fomos investindo na folhosa, né? Que fomos para o chão, plantava tomate, repolho, alface, quiabo, vagem, várias coisas, né? E fazíamos a feira e tudo que temos hoje, graças a Deus, tiramos daqui. Aí a gente foi indo, foi indo e foi cansando, né? Do trabalho só na terra e fomos investindo na hidroponia, né? Que graças a Deus vem dando certo. A gente começou já tem cinco para seis anos e estamos aqui. E pretendemos seguir mais em frente, aumentar mais umas quatro para poder ficar só na hidroponia. Aqui, Dona Neuza, o esposo e o genro trabalham de domingo a domingo para produzir até 20 mil pés de alface por semana. Cada vez que eu faço uma sementeira, uma sameadura lá, é de 15, 20 mil pés por vez. E eu faço por semana, uma média de 20 mil pés por semana que eu planto. Além do sistema hidropônico, que garante uma alface mais sadia, segundo Dona Neuza, o investimento na variedade também é um diferencial. Além da tradicional alface americana, também são produzidas alface do tipo verdurinha, crespa e a manteiga, uma das favoritas da clientela. Sim, vem ganhando mercado e ela é tirada, eu faço a produção da semente dela no campo. Eu que produzo a semente dela, aquela ali eu não compro. E essas outras aqui, tudo eu compro no comércio e tiro a semente daquela e vou incentivando e vou tirando dela e vamos trabalhando. Hoje, a área reservada para a hidroponia conta com sete estufas, com previsão de ampliação. A produção é comercializada principalmente nas feiras livres do município. Meus clientes da feira livre, eu tenho meus clientes fiel graças a Deus, tenho meu comércio garantido, eu levo, eu vendo bem graças a Deus e eu agradeço os meus clientes que são fiéis, então estamos aí trabalhando. Eu atendo aqui em casa também, quando talvez eu não estou e o pessoal vem buscar, procura mesmo, para os eventos mesmo, essa semana eu entreguei para o evento das igrejas, eu faço entrega, eles vêm buscar e eu levo. Além da alface hidropônica, na propriedade a família também cultiva outras culturas, como o milho, quiabo e couve. Tchau, tchau.